O que a América Latina sofreu severamente com ditaduras militares, principalmente nas décadas de 1960 e 1970, sempre a pretexto de combater o avanço do comunismo no continente? Em comparação com outros países do continente que também passaram por regimes ditatoriais, em que estágio se encontram as Comissões da Verdade no nosso país? Veja, as Comissões da Verdade têm um problema, todos acham um problema de ordem prática, que é um belo que dá um ponto final. Todas são criadas, obviamente, por leio, por decreto, como sejam, com um prazo determinado. Obviamente que nem sempre nesses prazos, ou na maioria das vezes nesses prazos, você não é possível esgotar tudo. Pelo contrário, e aí é por isso que no Brasil você tem tantas comissões que foram surgindo nos estados, nos municípios, e que ainda vão continuar de alguma maneira, mesmo após a justiça, trabalhando em autonomia, porque há que se fazer uma escolha, em que momento parar, o que colocar a Comissão da Verdade no relatório final, etc. Então, no Brasil isso teve uma dificuldade, algumas críticas que fizeram os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que foi aberto a ser associado com isso, com a escolha do momento de parar. E, obviamente, você está imaginando que a Comissão Nacional da Verdade teve toda uma estrutura de assessores, de consultores, de viagens, etc. A minha comissão, por exemplo, é formada por quatro pessoas, aí somos quatro pessoas que, inclusive, trabalhamos, temos outras atividades que são nossas atividades principais, e a gente acaba conseguindo ter aí uma quantidade de documentos, de documentos, etc. É um fórmulo muito grande e você tem que fazer alguma escolha, obviamente. Acho que o principal mérito de todas as comissões é dar voz para quem estava silenciado. E, consequentemente, legar para as próximas gerações essa ideia de construir uma memória histórica adequada ao ambiente democrático. Então, a maior riqueza das comissões são os setores, os deprimentos. Isso, obviamente, os trabalhos dos pesquisadores também, documentos são muito importantes. Aqui no Brasil, a partir de 2004, 2005, nós tivemos um avanço muito importante com respeito ao acervo documental, que foi a doação do acervo do SNI, que é o Serviço Nacional de Formação, que estava com a ABIN, foi doado ao Arquivo Nacional em Brasília. Isso aí, em 2004, 2005, acho que 2005. A ministra da Casa Silveira Dilma, inclusive. E aí, lá no Arquivo Nacional, eles digitalizaram toda essa documentação, e então você tem lá um volume imenso de documentos, que você pesquisa tanto no Arquivo Nacional de Brasília como no Arquivo Nacional na série, que era o Rio de Janeiro. Isso, então, você vai entrar lá na intranet deles. Obviamente, isso não está disponibilizado na internet. Está disponibilizado lá na intranet e você consulta lá como se estivesse consultando o Google do sistema. Então, isso, os pesquisadores, é algo muito importante. sobretudo também para essa ideia de reconstrução da memória e da verdade do Brasil. Infelizmente, entretanto, e aí é uma das grandes disputas do Brasil, da quem milita, da sua família sobretudo, que milita pela memória, pela verdade, pela sua período da ditadura, que diz respeito aos acertos dos militares. Então, lá você tem acertos de licitação e de formação, mas não tem nada do DOI, do Tom Coddy, dos órgãos de formação do Exército, alguma coisa, quer dizer, o que eles enviavam para o SNI está lá. Mas, dos órgãos de formação em si, o arquivo deles em si não está. A Comissão Nacional da Verdade, no final do trabalho dela, isso recebeu uma documentação que ela nem chegou a usar de arquivos microfilmados do CNIMAR, que era o Centro de Formação da Marinha, que era tido como um dos mais competentes. Mas ela nem teve tempo de usar. Ela está hoje na guarda do historiador da UFMG, que era assessor da comissão, chama Sandra Starr. Ela está organizando... Sandra ou Heloísa? Entendi, eu sou dos irmãs. Ela está organizando e tal, vai disponibilizar para o público. Mas, por exemplo, no arquivo da Comissão, no Arquivo Nacional, você não encontra muito pouco sangue, digamos assim. porque tem mais informações relacionadas à atividade de informação, mas não diretamente à de repressão. Uma coisa ou outra você vai encontrar. Mas não tem, por exemplo, lixo de desaparecidos, etc. Não quer dizer, deles reconhecendo que eram desaparecidos. Então, essa batalha por arquivos e tal, ainda não foi vencida. Teve uma situação que aconteceu, vocês devem ter observado, mais ou menos uns dois ou três anos, morreu um oficial do exército. Isso foi em Porto Alegre. E aí, salvo engano, foi isso. Uma situação misteriosa. Parece que teve algum clínico dormido. A polícia, chegando lá, encontrou a documentação. Em outra situação, também familiares, colando, entregaram alguma documentação. Então, salvo esses arquivos privados. No arquivo nacional, eu consegui encontrar muita documentação relacionada à atividade do SNI na UFPB. Porque esse arquivo não existe aqui no UFPB. Ele foi. Inclusive, o Lúcio trabalha nesse arquivo. Você também, né? E foi desaparecido. Mas o que aconteceu? O uso do assessorismo em segurança e formação aqui no UFPB remeteu, ou remetia, documentos para outras universidades. E essas preservaram os seus assessores, como a UNB, por exemplo, e do Corpo Nacional. Então, lá você encontra, por exemplo, situações... Por exemplo, o professor daqui, o Carmelo conhece, Fausto, Antônio Fausto Neto, né? Tanto ele como a esposa, a situação que eu sei contratados aqui no UFPB. Então, o órgão de segurança aqui, ele procurava saber, né? Das universidades de origem, a informação a respeito. E outras situações também, né? Então, isso a gente conseguiu encontrar lá no Arquivo Nacional. Então, acho que esse é o principal ponto que o Brasil ainda está também atrás dos outros países que fizeram comissões da verdade. Eu diria, sobretudo, não estou pensando sobre os nossos vizinhos, não estou olhando para a África, por exemplo, mas, sobretudo, Chile e Argentina, que são dois exemplos parametrados. Um, essa é a questão do acesso a documentos, informações, etc. E ainda está muito aquém do que poderia ser possível e desejável no ambiente de democracia. E, segundo, eles avançaram também muito com que diz respeito à construção do que a gente chama de lugares de memória, sítios de memória, né? Ou seja, espaços que foram utilizados durante a ditadura, as suas ditaduras para repressão, violação dos direitos humanos, etc. E que, hoje, viraram espaços de memória. Então, no Chile, particularmente, tem uma grande propriedade, uma vila que chamava, mas era como se fosse uma pequena granja, eu diria assim, uma vila Grimalda, que era uma casa, uma propriedade de uma família, era muito rica, tinha um casarão no meio, uma propriedade também muito grande de volta, e era usada como sendo tortura. Então, várias pessoas morreram, outras foram torturadas, mas sobreviveram algumas, e hoje são os principais centros de memória no Chile. É muito, tanto bonito, mas também é muito duro de se ver. O Chile construiu também o Museu da Memória e da Verdade, acho que em 2010, 2011, que é muito importante. Na Gerima também tem situações, a Escola de Itába, se não me engano, que eram os principais centros, vários filmes aparecem, mas também hoje lá é um local de memória. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Você tem a Delegacia do Dobbs Paulista, e só, salvo uma outra pequena grande, dá uma outra exceção. Mas eu acho que foi uma recomendação da Comissão Nacional da Verdade, que a gente avançasse com desrespeito à construção de um museu da memória, e dessa ideia de espaços de memória. Então você tem projetos como Memórias Reveladas, Memórias Reveladas, que é uma rede do Ministério da Justiça, da Universidade de Humanos, da Organização da Sociedade Civil, que diz respeito à articulação de acervos, etc. Mas isso ainda devemos, eu espero que ainda seja construído no Brasil. Então, em termos de políticas de memória, de fato, eu acho que a gente também está deixando a Delegacia em relação sobretudo a esses nós, esses nossos dois ensinos.